Olá a todos, eu sou o Matheus Castro Marcos E eu tô com o Marcos Castro do meu lado Ele tá olhando pro celular, feito um autista Então eu vou jogar sem ele Hum, que classe que eu escolho agora? Lady Kelly, Arquimaga Sir Kleber Lichkin Olá a todos, eu sou o Marcos Castro Zabumba, eu sou o Marcos Castro É Marcos, eu tô com um dilema terrível Sir Clayson, o Paladino Eu acho que o Paladino tá sendo a melhor opção aqui, hein Cara, não queria O Sir Kleber O Sir Kleber, é Porque se você vai escolher a Arquimago, sei lá Tem que usar a magia É, eu não sou muito bom nisso Eu como é a minha vez, né Então eu vou ser o Paladino que usa o escudo Vou usar o escudo, eu gosto do escudo A gente reclamou e eu até comentei Olha, 4865 A gente tem que investir em ataque Foi o que as pessoas falaram pra mim E tem outra coisa Se você liberar a poção Se você fizer a poção Vai liberar uma nova classe ali em cima É Liberar uma nova classe, isso é bom? Não sei Mas a gente tá com as classes só tão boas, cara Cara Ó, vamos focar Mas é bom crescer o castelo É sempre bom A gente tem que olhar o que castelo cresce, tá? Não é não? Tá bom Aí, ó Que classe é essa? Spell Thief Ele abre o que? O que que ele abre? Gasta quanto? 1360 E vira um mago marcial Pô, isso pode ser bom, cara Usar magia e... Tá Vamos comprar os itens A gente podia comprar as armas de vampirismo Um ataque Não, Matheus O pessoal falou pra gente usar vampirismo Tá, mas... Alguém falou ataque Eu comprei um ataque Sim, mas um ataque é ridículo O pessoal fala assim É vergonhoso Como vocês datem duas vezes Num cara, tipo E não consegue matar um level Um cara level 2 Vocês estão no level, tipo, sei lá 50 Então vamos comprar essa porra Vocês falam que não? Tá bom, então Compra aí Eu, hein Gasta todo o dinheiro É Ok Você fala aí Você ainda quer que eu não compre? Eu queria que você compre as coisas de vampirismo antes também Ok, depois a gente faz isso Na próxima Eu vou ver a dinheiro Você não viu o Neil Tá Sprint é capaz de ter E correr mais E o duplo duplo O duplo duplo tá aqui também Você pode Aí vira pulo triplo Ou correr ainda mais rápido Doente em mente rápido Entendi Oi, Luciana Olá Oi, Madonna Cadalinha da Luciana Da mãe dela Da mãe da Luciana É Oi, cachorrinha da sogra É Tá correndo pra lá e pra cá Porque a cachorra da sogra Ela Ela Qualquer momento ela pode chegar aqui e Vem cá Vem cá Vem cá Correu Medrosa Correu Fiquei com medo dela comer o microfone Ainda bem que tá aqui em cima Vamos lá Vamos jogar Ó, agora você vê como você quebra mais rápido As coisas É, porque eu peguei classes Ai Você acordou o apanho mais rápido também? É Mas esse foi o mongo da sua parte Olha, mas olha só Ah, mas esses caras Não, a gente não tava batendo de primeira Claro que sim Não, claro que não Quando é paladino sim Depende da classe Se você é mago Você não bate de primeira Vamos lá Aproveitar que a Luciana chegou Amor Fala o número de 1 a 3 E pergunta pra Madonna Cachorra 1 1 Tá, 1 da esquerda pra direita 1 da esquerda pra direita Ou 1 da direita pra esquerda 1 da direita pra esquerda Ou da esquerda pra direita Então 1 da direita pra esquerda Vai Ó Caraca Uou Meu Deus Sensacional Viu só que dá certo sempre Aí, a hora de matar todo mundo Vamos ver se o ataque é de fato Olha, tá fazendo diferença absurda Esse tempo de demorar pra matar ele Não, mas você falou que o cara foi que tá vergonhoso Tá jogando mal então, né? Pra cacete O cara foi que tá vergonhoso de ter É, foi que tá vergonhoso Tô louco Eu tenho a impressão de que lá E tipo, por que você tá vendo o gameplay ainda Se tá tão vergonhoso assim? Vai lá, faz o seu Porque ele quer ajudar a gente, Matheus Não sei, não fique triste Tá Quero ver o que tem aqui embaixo Tem um... Um zoinho E demora pra virar, cara Isso é uma coisa que meio que... Não é tão cosmético não É assim, tem um defeito um pouquinho Que atrapalha um pouquinho Se você usar esse... Usar o quê? Não, esse atributo do Stereo Vision Não dou nada Tá certo Tá certo Tá se atriz ou não se atriz Tô com tosse, cara Que irritante Acontece Quando a gente grava o vídeo todo dia Acontece que você tem esse problema de, né? Você tem gravado do jeito que você tá Você tá... Tá passando mal Você grava Você tá... Tá triste Tá doceuinho Tá estressado Cansado Ai Eles são... Que isso, velho? Essa sala aqui tá? Velho Ó Vai aumentando o nível das paradas Os caras vão... Pois é Por isso que você tem que escolher o atributo certo Só evoluir o castelo Porque senão eles vão evoluir E você vai ficando fraco Tem que tomar cuidado disso aí Mas é nível 54 Ele ataca duas vezes Tô vendo Droga Ele já apanhou também Ok Tô conseguindo ir mais ou menos Tô... Tive que fez uma melhor absurda mental ataque, Marcos Nada que você me disser vai me convencer do contrário Tá bom Mas que talvez já não falarem nada Olha, pra direita que foi dessa vez Não foi pra cima Não é que você foi pra... Olha Eu nunca consegui matar ele com uma batida Com duas batidas Assim ele leva bem mais Cara, ia dizer que você continua sem matar de primeira Mas sempre demora muito mais pra acertar Matar só A gente agora tem alguma chance de sonhar em matar o ponzo de leão Acho que agora a gente pode pensar em fazer isso Tem que aprender a matar esse cara assim Antes de tudo Ok, depois eu tô morrendo Eu sei Acho que eu vou fugir Cuidado com a planta É, morre na planta antes Você quer dizer, né? Tá, 1081 Não Não Ah, eu acho que eu ia morrer tentando Não Não Tá bom Tá bom então Então não tente Não Morra tentando Tente morrendo Morreu por um espinho É Que vergonhoso Ok, Marcos Agora Vai lá, campeão Agora eu vou colocar Ó Pô, se o Barbarian Queen tá boa, hein? Fala que tá boa assim Parece que a gente tá falando de outros atributos Ó Não Não Esse aqui pode ser interessante Não Low stats Acho que o Barbarian Queen Você gosta de personagem rápido, cara Vai tá rápido pra caramba E agora a gente vai pensar o seguinte Ah, amor Não Ah, é você quer Você quer comprar coisa vampírica, né? Então vamos lá comprar coisa vampírica Ó Aqui a gente não pode Pô, mas você perde muita coisa? Perde muito armor, né? É É Pessoal, aí Se bem que essa aqui poderia ser, ó Ganhar um Esse perde 30 de Health, mas Mas tem que ter Mais vampirismo Um vampirismo só já basta Já é vampírico o suficiente Tem que ser mais Porque olha só Vocês estavam falando de vampirismo Que ser bom, mas eu Ai, nego tá puto Que a gente tá sem capa Ah Sabe o que tem que resolver, então Como fazer isso? Pra ter alguma capa? Hum Vai lá e comprar Armor up, Marcos Tá bom, ok Aí, ó Equip up Não vai adiantar nada agora Vamos ver Não, não vai adiantar Mas tinha que fazer de qualquer jeito Mas não fazer isso aqui não seria prudente Vamos ver É, ainda não dá Dá pra gente botar Não é pesado Não Porque essas capas aqui Aqui capa só dá Tipo Dá atributos a mais Entendeu? Sim Esse aqui por exemplo Critical Damage é excelente Pra próxima A gente tá sem dinheiro A gente tá sem dinheiro agora Pra comprar o nosso vampiro Então agora É só pegar aqui, ó Quinhentinho Pra... Não, tem que ser 800 800 pra... Tem que comprar lá mais o Equip também É, pra comprar o Equip 1.300 resolve a parada Ah, isso agora tá fácil Isso não tá mais difícil conseguir, né Que bom que a gente tá conseguindo o feedback das pessoas Tão ajudando a gente Essa é a vontade de gravar Às vezes um vídeo por dia Dois por dia, isso quer dizer, né Ih, ó Esse aqui tá Que bosta Esse ataque ficou fraco Como assim que o ataque ficou fraco? Ó, eu bati duas vezes Ué Só pra outra classe? É Baixinho Mas ô Marcos Tem que prestar atenção Qual classe que a gente tá pegando Cara, por isso aí Eu mesmo tava cometendo esse Que jogo é aquele? Bota lá Upa, esse joguinho de navinha Peta pra cima Pra ver se aparece alguma coisa A gente vai atacar Bullet Odyssey Legal O que eu ia ver depois Foi o último jogo A gente trabalha no... Pior do que Rogue Legacy Foi o... Fizeram antes do Rogue Legacy A gente ficar um tempão fazendo jogo Fazer dois anos pra fazer Rogue Legacy, então O jogo não deu muito certo Não saiu muito bem Foi bem recebido Aí Foram fazer Rogue Legacy Que bom então, né Que bom Os criadores de Don't Shit Your Pants O mais novo sucesso de Gameplay Rogue Legacy O jogo Boa Marcos Depois fala de mim, ó Não, é porque esse cara Atacou uma bosta, cara É, ou você ser atingido De maneira tosca pelas coisas Porque só atacava uma bosta Eu tava olhando Eu falei Putz Cara, como é que esse ataque Pode ser tão bosta Eu fiquei impressionado E parei de jogar Parou de jogar Ele desistiu Você desistiu da vida O cara tomou... O Marcos tava muito pior As outras coisas Coisas, cara Você não tá entendendo Tá melhor agora Como é que o cara bate Tomara duas batidas Pra... Por isso mesmo Era pra comprar mais ataque ainda Você comprou pouco É que esse Barbarian Queen Não é tão bom Pra ataque Engraçado, né Porque você pensa, né O Barbaro Você pensa Ele tem mais MP Pra ficar berrando só, então Ops Era aí que você queria ir É pra cima, Marcos Eu vou aqui um pouquinho Pra... Olha Tinha um inimigo que não tinha antes Qual? Isso aí? Claro que sim Claro que não tinha C... Cara! Eu não vi Eu não vi Eu... Eu... Você sabe Proibido de falar qualquer coisa De minha pessoa Depois dessa... Dessa exibição Vergonhosa De você jogar no mapa Pra cacete Não tô vendo isso Você tá falando não Você não tá vendo isso Você não tá vendo nada Você não tá vendo nada Marcos, cara Tô fazendo qualquer coisa Deixa eu jogar Eu sou livre Pra fazer o que eu quiser Então tá Mas eu tô livre Pra não ter que ouvir Merda sua Depois quando for minha vez Papai Noel Sai! A única vantagem do Barbarian É que demora pra... Ele demora pra morrer Ele apanha muito Ah... É... Tá aí uma vantagem boa Por isso que eu tô batendo De qualquer jeito Ah... Claro que foi por isso Claro que é Claro que não é Olha... Olha, você tá proibido de falar Qualquer coisa De minha performance No jogo Você não... Você não está digno De fazer isso Não te representa Não me representa Marcos Castro Não me representa Falei Ah... Ganhei uma runa E aí? Olha... Um bracelete... De fato... Um bracelete... Acho que é isso mesmo, né? Não... Um bracelete... Acho que não é, acho Eu tô muito ruim de tradução, cara Se você não sabe Você não fala Pois é Acho que é assim Que nem a vez que eu falei Com... Os... Compass Chame de compasso Porra, é a pússola De vergonha até agora disso Tá aqui no próprio vídeo Eu ainda corrigi, né? Mas eu fiquei com vergonha Até agora disso Porra Sacana Tipo... Acho que a gente tá vergonhoso Eu tô traduzindo tudo de errado Não, o ataque... O ataque é o pior ataque do mundo Você tá jogando mal Ah, cara Sabe por quê? Eu não sou esse cara Que fica meticuloso Esperando, não Não, eu tô cagando Se vocês querem ver gameplay bom Vocês vão no canal Quem joga bem? Procura speedrun no YouTube Pronto Aqui é diversão, entendeu? Aqui, ó Aqui, ó Aqui é parede Aqui é um mundo Aqui, ó Uau, mano Uau Ah, vocês querem... Aqui, ó Habilidade, amigo É, agora eu tenho um... É... Ah, e se reclamar quando eu não quebro coisas Você não ganha moedas Opa, ganhou Mas, cara... Mas, cara, se você é hipocrisia É tudo Não é hipocrisia É sim Boca É mais um chakra É mais um chakra É mais um chakra O que é o chakra mesmo? Pra aumentar seu chakra? Exatamente É pra você... É o chacrinha Nossa Pra você ficar... É que eu tô agora nervoso, chateado Porque você chegou e falou pra mim assim Porra, Marcos Mas você tava jogando e tal E agora você... Droga É... Você tá jogando mal Eu... Eu não senti... Eu fiquei sentindo A verdade é... Puxa vida Que coisa, mano Desculpa Eu não sabia que você era tão importante pra você Olha só Luciana de novo? É Luciana O número de 1 a 3 Da de esquerda pra direita 2 É Aí tanto faz que é o 2 Nada, morre Você é muito ruim Nunca mais Brincadeira Você nos ajudou tanto Obrigado Perdi 400 dinheiro Tá, Marcos A escolha foi sua Você podia ter ido lá Hum Hã? Hã? Hã, niga Hã? 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 Que isso, Marcos Palavrão, cara Esse tipo de coisa que você... Vai pra cadê você falando Por causa disso Não fala isso não Tá Ok Ok Não fala isso não Os povo BR Fica falando isso Como se fosse qualquer coisa, cara Pode falar isso não Se você for Tá, beleza Mas se você não é, cara Da Opocrisia Telefone Não, cara É questão racial muito séria Você ficar falando esse tipo de coisa A gente tá jogando seu telefone, mulher Luciana Cadê? Eu não sei A gente tá jogando o gameplay Acho que tá no seu quarto No escritório É Tô até me desconcentrando aqui Tá, eu vou lá pegar o meu telefone pra ela Tá bom Olha só Você não pode deixar que pessoas liguem pra você Quando a gente estiver jogando o gameplay Isso é regra Deixar isso muito claro Viu bem Ai, voltei Olha, eu acho inadmissível as pessoas que ligam pra gente na hora do gameplay Pessoas sabem Não, ligam pra Pra minha esposa na hora do gameplay Eles sabem que não pode falar Você vê que falta de educação, cara Brasil Aí você vê por isso que o Brasil não vai pra frente, né, cara Aqui, ó Tá no poder da Poder Megazord Ah, droga Ah, agora foi Mas é verdade Essa classe aí é boa de não morrer, hein Só agora que você tá pensando em morrer Ah, porque tem diga que você quis dizer Tem diga que você quis dizer Sei que você Que você Que você ensinou Que eu quero Que eu sou tão bosta Que era pra eu Ter morrido já, né Entendi Tá certo, Matheus Ok, música é pra comemorar isso aí? Não 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 quero música Você quer música? Não Não Só fica a sala de box Então, então Este box parece Estásseco aqui no Moonwalker, cara Acho que a ideia é essa Deve ser Ah Agora eu vou falecer, hein É planejado agora? Agora você tá ensaiando isso No momento que você esperava a sua vida inteira É, eu acho que agora vai Isso Mas tá bonito Legal que a gente tá É Pra quê? É, esse tesouro não vale a pena Vamos pro outro canto Eee Eee Que maneiro Porra A Mula sem cabeça Travão Tudo Foculóio brasileiro Que saco Tá caverinho Quarto e flecha Caveirinho Costa pro fogo Tudo Grande Smith do Foculóio brasileiro Quase que eu Quase se apanha E agora Marcos, você vai fazer Eu vou comprar uma espada Pra me defender Comprar o que? Pra defender? Uma espada Ele vai dar uma espada na barata dela Ele vai dar uma espada na barata dela Legal Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Aí eu não sei Por onde que eu Eu não sei não Diz aí Marcos Que acha que você vai fazer? Vou ficar aqui ó Tipo assim Vai ficar esperando parar e morrer E vai dar uma morrida na barata dela Parar não e? Opa É, teu plano está dando certo Ah não Resentou a sala Puta que varia Eu vejo até a coxinha Ah seu coxinha Vamos lá Vou conseguir É? Nossa Nossa senhora Você pode tentar fugir disso aí Em primeira instância E tentar Não, mas o outro caminho O outro caminho era É só uma sala sem nada Você está reparado, né? Eu sei Mas eu quero Você quer morrer com Pô, pera aí Agora Matheus Acho que as pessoas estão com a expectativa De que eu vou conseguir Morrer Fazer isso com essa Com essa tática Que tática? Não tem nada nessa sala Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada aqui ó Não tem nada Eu tenho todo o direito De vasculhar as salas Que eu bem entender Eu estou com dois mil e trezentos de dinheiro Ok Aqui ó Olha o mapa Cadê o mapa? O select O back O mapa Ó Sala fechada Eu tenho que subir agora Ou pegar aquele tesouro É, ou pegar o tesouro Qual tesouro? Ah vai Porque tem vários inimigos lá Eu vou primeiro Eu vou no chefe lá Chefe? É, que é a sala do chefe Ah, a sala do chefe Que deve ter É Mas, oita Achei que fosse aí, né Uh, nove de vida Caraca, agora eu estou tenso Agora eu estou tenso Esse vídeo está grande, não está não? Oi? Não sei Que merda disso Não está na hora de você morrer, não? Obrigado, Matheus Por determinar Caraca Burry me with my money Gostei da referência Eu falei tão bem E você me humilhou, Matheus Você falou que eu não jogo nada Que eu sou ridículo E olha o que eu fiz, cara Terceira fileira Ok, Nilmar É Vai ser enterrado com o seu dinheiro Vou ser enterrado Vamos enterrar esse vídeo também Calma, cara Até amanhã Que isso, mano? Chatee-me Tá bom, então Tchau, gente First place First place Tchau